A Sônia é nossa, aí a concorrência A aliança, o truque no copão Fim de gelo, meu coração Não quero mais essa desilusão Por parte pro caveirão É bailina principal Quem tá solteiro levanta a mão E as puta preparada Que só brota de bondão E as puta preparada Que só brota de bondão Oi, esse é o baile da Marconi Porra, puta que o pariu Baile da Marconi Porra, puta que o pariu Deixa as meninas sentar É o que é que já o corpses Deixa as meninas sentar É o que é que a mulher sentada Coetida do Ahlon Oi, senta no bemhota Te-te-te-ta-de-te-ta-de-ta-de-ta-beat De-te-te-te-ta-de-ta-dua-k Oi, oi, senta no bemhota Oi, oi, senta no bemhota Tenta, 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 tenta do ator Deixa as meninas sentar Oi, senta no bemhota Pau no rabão, lá vai pau no rabão, lá vai pau no rabão, lá vai pau no rabão Trava na posição, desça no pentão Deixa as meninas sentar, deixa as meninas sentar Ai, ai concorrência, tem concorrência, abaixa a cabeça e escuta Isso é Zona Norte, é o paraíso das putas